Oi gente, eu fiquei com uma vontade de comer churrasco, aí eu chamei meus filhos e neto e a gente tá aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz E aí vocês vão ver aí como que ficou a churrasqueira que ele fez, e eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá Vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz, gente eu fiz uma maionese maravilhosa, qualquer hora dessa eu vou dar no canal Essa maionese feita com frutas cristalizadas, aí eu coloquei também, sabe o que? Maçã com a casca, que fica bem crocante a salada, fica maravilhosa Fiz ali também um arroz da fazenda, o churrasquinho, minha filha, minha nora, meu neto querido, né filhota, que é a minha filhota, gente E esse arroz aqui também, qualquer hora dessa eu vou dar no canal, arroz da fazenda E esse aqui é o outro querido da minha vida, esse outro aqui também, amor da minha vida E eu vou mostrar pra vocês, gente, lá atrás Oi? É o que, Adri? É, o ar tu é Vou mostrar pra vocês Eduardo Dá um oi aí pro povo Eduardo E ele tá, olha aqui, gente Não terminou ainda Né, faltam alguns ajustes Mas olha como que ficou essa churrasqueira Aqui, ó, ele vai colocar ainda a pedra É, verde o batubo em volta, né Ele só fez isso aqui pra improvisar E tá aqui, gente, deu super certo Ficou muito bonita, né E olha só como que ficou Ainda tem bastante coisa aqui ainda pra fazer Tem um balcão, né, que a gente vai fazer aqui Oi? Fala aí É, que ele colocou luz ali dentro, né Então tem bastante Tem que rejuntar, colocar o perfil E aqui, ó, por enquanto Ele colocou o cano pra cá Pra sair a fumaça pra cá Isso aqui é tudo improvisado Depois ele vai arrumar direitinho, né Porque chegou o dia de Natal E ele tinha que estrear a churrasqueira Aí foi isso E hoje a gente tá fazendo uma reunião aqui Entre filhos e netos, né E é muito bom, gente É muito bom Tá sempre com a família, né E olha como que ficou bem clarinho aqui, né Ficou muito boa Muito boa mesmo Aqui embaixo ele deixou pra colocar carvão Mas essa parte aqui também vai ser arrumada Só depois que fazer o piso aqui E fazer a bancada, né Que vai fazer aqui A gente vai colocar uma pia Acho que desse lado E aqui vai fazer outra bancada aqui, ó Vai ficar show aqui, gente Vai ficar muito legal nossa área gourmet Gente, eu não sei vocês Mas eu e o Eduardo A gente gosta muito de reunir a nossa família, né E é muito bom Mas se vocês aí também gostam De estar com a família de vocês Deixa aqui nos comentários E olha só A Maria Eduarda, minha companheira Ela não queria aparecer, gente Não sei por quê Mas eu peguei ela de surpresa Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu venho em primeiro lugar Desejar pra vocês Um feliz ano novo Cheio de paz, amor Prosperidade, saúde Principalmente saúde Porque a gente sem saúde Não é nada, né E eu vim aqui hoje, gente Mostrar que o Eduardo Tá colocando uma telha ali Então, gente Veio uma escrita Me perguntou O nome dela é Adélia Guiar Adélia, um beijo pra você E obrigado pelo comentário Então, ela me perguntou Qual tinta que é Que eu usei, né Eu vou deixar Na descrição desse vídeo O link Do vídeo que eu tô pintando Na cozinha Aí lá eu tô falando, né Ela é muito boa E tô mostrando e tudo mais Acho que é dois vídeos Tem dois vídeos Tem um que eu tô mostrando a tinta E tem o outro Que eu tô pintando E falando como que faz Ela me perguntou Qual é a tinta Então eu vou deixar aqui, ó A foto Porque a lata Já era Já foi embora Então eu vou deixar A foto aqui do lado Pra ela ver qual que é Que é da Cheryl Williams Nova cor É Epox A base de água Brilhante É essa que eu usei Ela é muito boa Cobre muito rápido Ela rende muito Barato Não é Mas ela é muito boa Vale a pena comprar Tá bom? E é isso, gente Então, ó Já vou pedindo pra vocês Se inscrever Curtir Compartilhar esse vídeo Pra que outras pessoas Possam ler as coisas Que a gente tá fazendo aqui E ter umas ideias Né? E fazer aí na casa de vocês também Porque aqui em casa Super valeu a pena Eu pintei o vídeo Pintei A cozinha Ficou tudo renovado Ficou lindo e maravilhoso Ah, eu ainda não fiz O tour da cozinha Né? Eu já fiz o tour Do banheiro Que eu já coloquei tudo junto E da cozinha Ainda não fiz Mas eu vou fazer O tour da cozinha Tá? Pra mostrar Porque ainda tem um armário Pra colocar Tem a porta E aí eu vou mostrar Como foi que ficou A nossa cozinha E o nosso armário Viu? Ficou lindo, lindo, lindo Mas é que a gente Ainda tá terminando Algumas coisas Que foi muita Gente, olha Pensa numa correria Foi muita correria Teve coisa que não deu Pra colocar No lugar Tá bom? Então é isso Então bora lá Pro vídeo, gente Vamos ver lá O que o Eduardo tá fazendo Colocar o telhado O telhadinho, né? Agora ele tá lavando aqui Porque começou a chover Acabou sujando tudo aqui, né? E olha o telhado Como ficou, gente Ficou bonitinho Olha Aí é só pra Por enquanto Pra não molhar Molhar aqui na frente, né? E tirar aquela Aquela tábua Que ficava aqui E ele tá ali Só que lava Dá um oi aí Pro povo, Eduardo Oi Obrigado